Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. E hoje eu quero mostrar pra vocês cinco tonalidades de cores neutras nos barbantes da Euro Roma. Então, são cores que você pode estar aí misturando, né, utilizando junto com cores mais fortes, mais vibrantes, cores mescladas. Essas cores lisas, gente, elas são muito boas pra você sempre ter aí no seu ateliê, porque não tem erro. Você vai acabar utilizando muito e também, gente, fica muito lindo. Até mesmo pra você utilizar somente essas cores mais neutras nos seus trabalhos, tá bom? Se você me acompanha mais tempo por aqui, já sabe que eu amo essa parte, né, de mostrar cores novas e fios pra vocês. Então, já aproveita e se inscreve aqui no canal, tá bom? Vamos lá, então, gente! Cinco tons neutros dos barbantes Euro Roma. Vou mostrar agora pra vocês. Primeira tonalidade é o Cru. Claro, gente, esse aqui é o tom mais básico. Se você tá começando aí o seu ateliê, o Cru não pode faltar de jeito nenhum. O Cru, ele é essa tonalidade que você vai usar, gente, com cores lisas, com cores mescladas, cores fortes, cores mais claras, vibrantes, enfim. Pode apostar, pode ter sempre aí o Cru no seu ateliê. Eu preciso deixar esse recado muito especial aqui pra você. Se você ainda não faz crochê e tem vontade de aprender, ou você já faz crochê e não sabe como vender, como ganhar dinheiro com o seu hobby, Gente, eu indico pra vocês o curso Lucrando com o crochê. Esse curso já transformou a vida de muitas artesãs. Nele, você vai aprender desde os primeiros pontos, passando por módulos como precificação e também, gente, vocês vão aprender a transformar o seu crochê em um verdadeiro negócio lucrativo. Então, depois desse vídeo, vocês deem uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar fixado nos primeiros comentários, tá bom? Invistam em vocês, invistam em conhecimento e venham ganhar dinheiro com o curso Lucrando com o crochê. Segunda tonalidade super neutra, que fica lindo nos seus trabalhos, é o tom caque. Esse aqui, gente, é o número 300, tá bom? Bom, aqui como vocês podem ver, esse tom de caque, ele tem, gente, uma cor um pouquinho mais pro gelo, tá? Ele é diferente do cru, a gente olha bem, vê bem a diferença de tonalidade. Esse aqui, gente, o caque, ele é até um pouco mais acinzentado, porém, ele é uma tonalidade muito linda. Também fica ótimo com cores mais vivas, com cores também mescladas, você pode usar e abusar do tom, então, caque número 300. Essa terceira tonalidade é o cinza. Esse aqui, gente, é o cinza número 270. A gente tem na cartela da Aeroma também o chumbo, que é aquele cinza mais escuro, mais fechado, que também é lindíssimo. Mas, pra fazer aqui, essas cores mais claras, né, cores assim, pra você combinar com tudo, esse tom de cinza é muito legal. Olha, coloquei dessa forma aqui os novelos, pra vocês verem bem a diferença entre cru, o caque e o cinza, tá bom? Porque muitas pessoas têm dificuldade, acabam entrando em site pra comprar, né, o fio, mas não sabem muito bem a diferença entre tonalidades. Então, olha só, pessoal, relembrando, cru, aí a gente tem aqui o caque e também o cinza. Vocês podem ver que o caque é um pouquinho mais escuro do que o cru, mais claro do que o cinza, tá bom? Então, se for pra você escolher, por exemplo, que fique meio termo, né, nem tão claro, nem tão escuro, o caque é isso, o mais clarinho de todos continua sendo o cru. Bom, gente, agora eu fiz questão de trazer pra vocês um tom diferente desses mais clássicos, que a gente tá acostumado, né, de tom neutro. Eu peguei aqui, gente, um tom da edição ilimitada, ok, dos barbantes da Euro Roma, e a gente tem aqui, então, o tom alecrim, é o nome dele, número 809. Esse aqui, gente, ele é um verde muito lindo, super delicado, ele é um verde clarinho, mas ele não é um tom de água, tá? De verde água, de verde candy, não é. Ele é um verde diferenciado. O verde dele, gente, ele é um verde mais claro, mas ele tem um fundo um pouco acinzentado. Então, também entra aqui como essas cores mais suaves, como essas cores que dá pra você combinar com muitas outras cores e sempre saindo do óbvio, né, porque a gente que é crocheteira, vocês aí que gostam de fazer peças diferentes, podem estar utilizando também um tom de verdinho desse no lugar de um cru, no lugar de um cinza, que ele também vai ficar muito lindo. E pra finalizar, eu trouxe um tom super clássico, que é o tom de beige. Esse aqui, gente, é o 1110, tá? O beige. O marrom da Euro Roma é aquele marrom chocolate bem fechado, também é lindíssimo, mas pra ele, então, combinar com essas cores mais clássicas, o beige tradicional é esse aqui. Então, o número 1110. Se você for da minha cidade, você vai encontrar todas essas cores aqui na loja. Se você não for, eu vou deixar pra vocês o link onde vocês podem comprar umas cores bem lindas de barbante, tá bom? E aqui, gente, vocês podem ver como o beige fica lindo com todas as outras tonalidades. Você pode usar o beige com caque, beige com cru, que é um clássico que todo mundo gosta. Esse beige, gente, com o verdinho também fica lindo. E o beige com cinza também fica um trabalho maravilhoso. Até se você quiser fazer como um degradê e colocar aqui junto, né, o beige cinza e o caque, fica maravilhoso. Então, pessoal, aqui pra vocês ficou a minha dica de hoje. Esses cinco tons de barbantes bem neutros pra vocês aí confeccionarem lindas peças de crochê. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho